E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um unboxing aqui com vocês de um produto que, na verdade, já chegou faz um tempinho, mas eu fiquei esperando para poder gravar esse vídeo no dia certo. Enfim, também porque eu precisava adquirir dois potes para poder colocar esses meus produtos aqui. Bom, vamos lá. Eu fiz esse pedido aqui na Shopee. Encontrei uma lojinha de produtos naturais para você que é maçoterapeuta e esteticista também, que faz escaldapés. Muito provavelmente vai adorar abrir aqui junto comigo e ver o que é esse pedido aqui. Eu vou contar tudo para vocês. Vamos lá. Ah, eu abri aqui, gente, dentro da bacia, porque pode acontecer de esparramar, né? Para não sujar aqui a maca, eu já vou abrir direto na bacia, que é justamente onde o produto também vai ser usado. Vamos lá, com calma e muita cautela. Os saquinhos vieram separados, né? Eu fiz um pedido, na verdade, dois pedidos na mesma lojinha. Então, vamos abrir um. Vamos abrir esse menor primeiro. Vamos abrir, então, esse primeiro pacote aqui de 500 gramas. Eu pedi um de 500 gramas e um de 1 quilo. O de 500 gramas é lavanda com camomila, gente. Eu pedi sais para fazer escaldapés. Ai, gente, o cheiro está maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá, vamos com calma. Hum! Ó, 500 gramas, lavanda e camomila. A lojinha chama, gente, Natural Saúde. Eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? O próximo. Deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer isso, porque eu não quero rasgar a ponto de rasgar nos sais derramarem, né? Nossa, está bem brudentinho aqui. Mas aqui faz parte, né, gente? Então, vamos usar esse estilete, não. Deixar ele aqui do lado. Agora, vamos abrir esse aqui. Gente, o cheiro... Vocês não têm noção. O cheiro é maravilhoso, maravilhoso. Ó! Esse aqui, ó, é de marine com capim-cidreira. Ai, gente, sério. Eu gostaria muito, muito, muito que vocês pudessem estar sentindo o cheiro dessas ervas aqui e desses sais, né, na verdade, que eu comprei. Vamos colocar já, então, direto no potinho? Vamos lá. Eu tenho esse potinho aqui, ó, é um potinho de acrílico, mas um acrílico bem resistente. Esse potinho eu adquiri ele no pão de açúcar. Ó, só pra avisar, eu não sei o valor, então eu não vou conseguir falar agora, mas eu vou deixar aqui, ó, no cantinho da tela pra vocês. Pronto. Gente, sério, o cheiro disso aqui, eu não sei explicar. É muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso. Tenho certeza que minhas pacientes e meus pacientes vão amar. Vamos lá. Ó, esse daqui são ervas, né, tá vendo? Ó, capim-cidreira, erva de capim-cidreira com marinho. Nossa, é maravilhoso o cheiro, gente. Que delícia. Bom, esse aqui eu vou deixar guardadinho, né, pra repôr depois. Ó. Pronto. Então, vamos aproveitar que eu já estou com os meus sais aqui nas mãos e eu vou escolher um porque já, já eu vou fazer um atendimento com escalda-pés. Vou colocar uma quantidade generosa, porque hoje eu vou experimentar, né, na minha paciente. Pronto. Ó, coloquei uma quantidade ok aqui pra fazer o escalda-pés. E aí eu vou acrescentar aqui mais algumas ervas e vou mostrando aqui pra vocês também. Vamos acrescentar aqui na bacia de escalda-pés. Calêndula. Calêndula. de lemongrass e óleo essencial de bergamota e eu vou colocar duas gotinhas de cada um pronto vou acrescentar água natural nossa sala de atendimento está com um cheiro delicioso eu acrescento água até a metade essa água natural vou mostrar um pouquinho mais de perto aqui pra vocês coloquei até a metade de água natural e assim que a minha paciente chegar eu acrescento a água quente pra fazer a temperagem do meu escaldapés e aí depois eu mostro quando ela já estiver com os pés aqui na água é isso gente espero que vocês tenham gostado obrigado nessa dica aqui é uma dica maravilhosa pra você que trabalha na maçoterapia e na estética pra oferecer o escaldapés antes de iniciar a sua sessão de massagem então é isso espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e aí 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 e aí